Hoje é um dia especial Aniversário Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Vou ver se vocês vão adivinhar De quem que eu vou falar agora Humm, estão acertando ali É ele mesmo O bruxo R10 Ronaldinho Gaúcho Brabo dos brabos Gênio Como jogou bola Como foi crack esse cara Grande amigo Fazendo aniversário Quero deixar aqui meus parabéns Tudo de melhor pra tua vida Sempre Tudo de bom, saúde Enfim, conquistas Projetos Tudo de mais maravilhoso Pra você, cara Você é um cara sensacional Merece todo o sucesso do mundo A gente vai até Reagir aqui Um videozinho Que o Rabitão escolheu aqui Pra gente Pra gente comentar um pouquinho Bota aí Rabitão Onde que vocês gostaram mais De ver o Ronaldinho Gaúcho Jogando De ver ele jogando Paris Saint Germain Barcelona Milan Flamengo Atlético Mineiro O Barça Ele destruiu Bom, mas no PSG Também ele destruiu O que o jogador Caiu tradeu À of Rabbitão Feche Um 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 Nossa Senhora, chegando. Nossa Senhora, vai embora. O bravo deu uma caneta no carro. Não vai na primeira finta, né? Tela jogada ali foi boa. Olha esse controle aí, olha esse passe, olha esse passe. Que isso? Ah, esse passe é bonito demais. Tem que marcar ele. É absolutamente malabarista, Michael. Olha esse passe. Olha esse passe. A gente perde a melota ante Edmilson. Cuidado com esse balão, Ronaldinho. O passe para Samuel Eto'o. Toque encara gol. Isso é rolora. Olha esse passe. A gente perdeu uma caneta na cara do palco. O gol de Messi. Ele também deixou muito a caneta do palco do palco. O Clube Barcelona Iniesta, a deixou de passar Ronaldinho. De frente, Ronaldinho. Deixou passar. Ronaldinho. Ele está jogando o balão. Ele está jogando o balão. Mas no último instante, ele sacou uma mão. Toque com Ronaldinho. Finalmente, o brasileiro que controla o balão. Ação individual de Ronaldinho. O passe para Messi. Deixou passar. Ação individual de Ronaldinho, joga no outro. Ative o balão. Ação individual. O passe para Larson. Ele ficou ligaramente atrás do balão. Muito inteligente. O que é? É para o lado. O passe. 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 Foi esse jogo aí que ele destruiu, destruiu com a gente, ganharam de 3 a 0. Ganharam de 3 a 0 um jogo no Bernabéu, cara. E ele deitou e rolou, deitou e rolou. Então, irmão, parabéns, cara, tudo de melhor para você. Quis fazer essa pequena homenagem aqui, relembrar algumas coisinhas que você fazia. Crack, gênio, bruxo da bola. Parabéns, tudo de melhor para você aí. Todo o carinho aí meu e do meu chat aqui. Está mandando tudo de melhor para você.